Vanderlei G. Ribeiro, boa noite, sou eletricista. Quanto ao aterramento prefiro usar TT? Tenho uma certa desconfiança quanto ao TNS. No caso, não energizo neutro se o mesmo for interrompido? Olha, então vamos entender assim. Aterramento, o pessoal confunde aterramento com jogo de futebol. Pessoal, é tudo eletricista. Se faz TT, se faz TNS, se faz qualquer coisa, é tudo eletricista. Eu não sei de onde que tiraram esse negócio, esse mundo está muito polarizado. Não, eu só uso TT. Quem não usa TT não é eletricista. Aí tem outro cabeça fraca que diz assim, eu só uso TNS. Quem não usa TNS não é eletricista. Não se pode chamar de eletricista quem não usa TNS. Aí vem um e diz assim, só é possível fazer uma isolação muito bem feita se for com fita isolante e emenda comum. Quem faz com conector não é eletricista. Aí vem outro e fala assim, não, só é eletricista quem faz com conector. Porque quem faz com fita isolante e emenda comum não é eletricista. Aí vem outro e inventa outra coisa, o outro e inventa outra coisa. De onde vocês tiraram isso? Não existe isso. Existe serviço bem feito fazendo emenda manual. Só que aí tem um problema que a mão do cara tem que ser boa, ele tem que saber fazer uma emenda. Se fizer uma emenda manual mal feita vai dar problema. Existe o bom profissional que faz esse tipo de emenda. Existe o bom profissional que usa conector. Não adianta ficar, só é eletricista quem faz desse jeito. Esses dias eu vi um cara falar que só é eletricista quem descasca ou decapa o cabo com faca. Olha o que o cara me falou. Existe decapador, existe alicate de corte, existe um monte de coisa. E ele me disse que só é eletricista quem decapa com faca. Tá bom? Quem sou eu para dizer que não? Eu não acredito nisso. Mas assim, as pessoas estão polarizadas de um jeito que, meu Deus do céu, chega a dar medo. Então, não estou falando que é esse caso. Eu só lembrei para você entender. Então, vamos lá. O Vanderlei, ele usa TT. E aí, por essa polarização, que eu não sei de onde que tiraram, quem gosta de TT prega contra TNS. Quem gosta de TNS abomina o TT. E assim vai indo. Pessoal, eu prefiro TT porque eu sei que é mais seguro. Tem pessoas que são desconfiadas, não tem problema nenhum. Usa. Eu uso TNS, acho que eu falei TT. Eu uso TNS porque eu sei que é mais seguro. Eu uso TNS. Tem pessoas que gostam de TT porque dizem que é mais seguro. Tá bom, cada um tem um entendimento e bora lá. Vamos lá. O importante é a gente não brigar. O importante é a gente não sair na porrada por causa do tipo de aterramento. Pelo amor de Deus. Então, no caso dele, ele é desconfiado que se o neutro for interrompido, vai dar problema e o mundo vai acabar. Eu não sei quem que pregou isso, quem que inventou isso aí. É um amante do TT que quis colocar medo nas pessoas do TNS. Pessoal, vamos analisar. Tem gente que fala assim, eu não uso TNS porque quem usa TNS e um raio cair na cabeça da pessoa, a chance dela morrer é muito grande. Meu filho, se um raio cair na sua cabeça, a chance de você sobreviver é muito pequena. Qualquer pessoa, não interessa. Se você é baixinho, se você é alto, se você é mago, se você é baixo, não interessa. Então, assim, não adianta ficar inventando problemas, não. Mas veja bem, quem usa TNS, se a casa pegar fogo, vai pegar fogo na casa. Você acredita? Não, mas isso eu sei. Quem usa TT também, não, TT não. Não, TNS. Então, assim, se o neutro for interrompido no sistema TNS, vai dar problema? Vai dar problema. No sistema TT, vai dar problema? Vai dar problema. Porque é algo diferente, aconteceu. Vamos pensar comigo. Se você tem um carro novo que custa 70 mil reais, e você está numa descida e por algum motivo não funciona freio, o que vai acontecer? Ah, é 70 mil. Está na descida, filho? Acabou o freio? Levanta a mão para o céu e reza. A hora faz alguma coisa, porque vai dar problema. E se você tem um carro de 15 mil, você está na descida, falta freio? Vai para o buraco igual, está no mesmo. O problema é o mesmo. Não tem o que se fazer. Ah, o gato tem uma reduzida? Não. É, está sem freio. Esquece isso aí. Está sem freio. Não interessa se é um carro novo ou um carro velho. O problema é o mesmo. Vai dar problema. Por que vai dar problema? Porque saiu do normal. Saiu de uma situação comum. Então vai dar problema. Então ponha isso na cabeça. Aí o que acontece? Se você gosta do TT, usa TT. Mas uma coisa eu te digo. Muito antigamente, eu também só usava TT. Eu aprendi TT. A primeira vez que eu ouvi falar no TNS que você ligava aterramento no neutro, meu Deus do céu. Eu falei, ah, esses caras estão de brincadeira. Como que vai ligar? Porque aterramento é aterramento, neutro é neutro. Isso não existe. Eu não aceitei. Demorou um tempo. Até eu começar a estudar. Por quê? Porque eu aprendi desse jeito. Eu aprendi desse jeito. Eu achava que era desse jeito. TT. Aterramento é uma coisa. Neutro é outra. Nunca nem me passou pela cabeça unir os dois. Aí depois, quando eu comecei a estudar, eu comecei a analisar em várias situações o aterramento do TNS é muito mais seguro do que o aterramento do TT. Então eu comecei a usar só o TNS. Mas isso é questão de aceitação. O problema é que às vezes a pessoa fala assim, não, eu prefiro o TT e é melhor o TT. O outro eu prefiro o TNS e é melhor o TNS. Mas por quê? Ah, porque... Não tem nem o que falar. Ele diz que prefere. Então assim, esquece esse negócio de, ah, mas se acontecer tal coisa, é problema. Então o problema vai dar tanto em uma situação do que na outra. E pra falar bem a verdade, eu sou mais confiante no TNS do que no TT, quando falta o neutro. Eu acho que dá menos problema. Um dia se der, eu faço vídeo sobre isso, mais detalhado, e aí a gente vai indo. Mas pelo amor de Deus, esquece polarização desses negócios de ficar, um achando que é time de futebol, um é contra o outro. TT e TNS, tudo é aterramento. Bem feito vai funcionar e vai salvar vida desde que seja feito da maneira correta.